O que é que não gostam de um monstro agonave? Por isso, hoje eu trago-vos a minha receita. Este vídeo está a ser patrocinado pelo OKDROP, um site CSGO, onde podem ganhar seguinos para completar o vosso inventário. Lá vocês têm 3 jogos diferentes. O primeiro é o Case Opening, que é o jogo mais popular. Depois tem o Case Battle, que se trata de um duel contra outro utilizador, no qual quem tiver mais profit ganha todas as skins da batalha. E por fim ainda o Upgrade, onde podem tentar a sorte e ganhar a vossa skin de sonho. Recentemente, o OKDROP começou a fazer eventos mensais. Neste mês de Junho, está a decorrer o evento Cyber, onde podem encontrar 5 caixas diferentes. Mas atenção, não são caixas normais. Quando vocês as abrem, algumas skins vêm com pontos. E com estes pontos, podem jogar outros jogos. Tais como o Scratch Fit, Pair-to-Pair ou Factory. Ainda, quem conseguir juntar mais pontos até ao final do evento, pode entrar para um ranking de 99 posições e ganhar prémios em skins. Já sabem, se utilizarem o código Sentry, ganham 50 cêntimos para abrirem uma caixa e um bónus de 5% do valor que depositarem. Link na descrição. Eu sou o Xêntrico, sejam bem-vindos a mais um vídeo de cozinhar aqui no canal. Então vamos começar. Vou cortar a cebola para fazer o arroz. Vamos aqui tirar meia cebola. Isto é o suficiente. Um dente de alho. Acender o bico para o arroz. Vou pôr um fio de azeite. Meter a cebola. Agora é deixar a cebola dourar. E quando tiver, eu vou meter o alho. Depois fritar o arroz. E por fim, colocar a água. O arroz está pronto, como podem ver aqui. Depois de meter a água, eu adicionei um bocadinho de sal e uma folha de lorno. A maneira que eu gosto de fazer o arroz de basmati é colocar a água ao nível do arroz, deixar evaporar, desligar o fogão e deixar acabar de cozer com o próprio vapor. Vamos começar a preparar a carne. Eu tinha aqui um peito, já o cortei e o nome do prato, que é estrogonofe, vem do corta-carne. Que é assim às tirinhas. Bem, enquanto eu estou a cortar o frango, vou esclarecer aqui uma cena que é... O verdadeiro estrogonofe, vamos assim dizer, é feito com carne de vaca. Mas eu gosto com frango e prefiro com frango. E se vocês quiserem fazer com carne de vaca, claro que o podem fazer. E também a receita é basicamente a mesma. Já cortei a carne. Vou agora ligar o fogão. Colocar um bocado de azeite. E com a toa azeite a aquecer, eu vou temperar o frango com um bocado de sal. Não muito, porque ainda vou depois meter nas natas. Paprika, muita. Pimenta preta. Mexer muito bem. E está pronto para ir para a frigideira. Agora eu vou colocar uma colher de manteiga, que vai deixar o frango mais suculento. Mexer muito bem. Vou esmagar dois dentes de alho para meter na frigideira. Adicionar uma folha de louro. E agora um bocadinho de vinho branco. Meter as natas. Como as natas estavam um bocadinho frias, a temperatura da frigideira diminuiu. Agora vou deixar ferver. Quando começar a ferver, vou diminuir o lume para cozer lentamente. O estrelano está praticamente pronto. Eu vou meter uma colher de ketchup. Vocês podem utilizar poupa-tomato se quiserem. Eu na minha receita gosto de meter ketchup, porque a seguir vai entrar um ingrediente que eu tenho quase certeza que vocês não estão à espera. Agora vou voltar a aumentar a temperatura do fogão, para voltar a ferver. E quando voltar a ferver, vou meter então o ingrediente que vocês não estão à espera, que é café. É verdade. A minha receita de estragonof leva café. Porquê? Porque eu lembro, quando era puto, o meu prato favorito era estragonof. Ainda é hoje em dia, mas já tenho outros pratos que gosto bastante. Mas a minha mãe fazia muitas vezes estragonof. E quando ela me ensinou a receita, ela disse-me que tinha café. E eu desde aí, a maior parte dos estragonofs que eu faço é sempre com café. Já está a ferver. Chegou o momento de colocar o café, uma colher de chá, outra. E como eu gosto, vou meter três colheres de chá de café. Agora que está quase pronto, vou meter algo que também é muito importante para mim, que é pimenta de cayenne. Isto tem que ter cuidado, que pica e pica bem. Vamos meter, está bom? O principal motivo de eu utilizar pimenta de cayenne é pelo sabor. Acredita que a pimenta de cayenne dá um sabor muito bom à comida. Deixa eu provar. Já estou a sentir pimenta de cayenne. Está pronto. Vamos tirar do lume. Deixar aqui de lado. Bem, eu vou colocar o arroz neste tupperware para dar a forma. Vamos pressionar muito bem para ficar bem compacto. O prato, vamos ver se vai correr bem. Espero bem que sim. Está intacto. Colocar o estrogonofe de lado. Meter um bocado de salsa. E por fim, vou colocar a batata palha, que não é muito comum aqui em Portugal. No Brasil utilizam bastante. E desde que eu descobri, eu nunca consigo comer estrogonofe sem batata palha. Aqui em cima do rosto, a descer para a carne. E uma folha de salsa. E aqui temos a minha receita de estrogonofe de frango. Chegou a hora de provar, finalmente. E estou a morrer de fome, ainda não jantei. E agora vocês vão descobrir o porquê de eu gostar de fazer o estrogonofe aos cubos. Porque eu gosto de comer à colher. Muito melhor. Batata palha, arroz, frango e está feito. Bora lá. Vou pegar um bocadinho de frango. Batata palha. Arroz. E... Acreditem. Eu sei muitas receitas de estrogonofe, mas esta faz-me lembrar a minha infância. E como eu gosto de café, ainda melhor me sabe. É assim. Algo que eu adorava e tinha todo o prazer de ver. Era vocês a fazerem esta receita. E tirarem uma fotografia e meterem no Instagram e identificarem-me. Está-se bem? Por isso é assim. Já sabem. Deixem o vosso like. Que é muito importante. Vou continuar a comer este magnífico estrogonofe. Por isso um grande beijinho do Xêndric. Um grande abraço. Até uma próxima. E se já. E se já. E se já.